Pois bem, estamos de volta aqui com o professor Juvenal Zaqueta Júnior, que é professor-autor da disciplina 17, a disciplina que se chama Conteúdos e Didática de Língua Portuguesa e Literatura. Isso aqui é uma abertura da disciplina, o professor está explicando o que vai se passar na disciplina, que vai pegar aí os próximos dois meses, vai até o final de dezembro, não é isso, professor? Até o final de dezembro. É a maior disciplina? É uma das maiores. É, acho que há pelo menos duas outras disciplinas que são tão longas, mas não há nenhuma mais longa que essa. Mais longa que essa, então está, estamos preparados já. Bom, professor, eu tenho aqui algumas perguntas, dos alunos já tem algumas mesmo, bacana. Então eu tenho aqui, vou fazer a primeira do Vem do Polo de Franca, que diz assim, vamos ver se a gente entende bem. O livro Melhores Contos Eróticos, utilizado no ensino médio por pouco tempo, causou polêmica, assim como o livro que tratou da fala coloquial e popular, o senhor até comentou no bloco anterior, comparando ambas as polêmicas, não se trata, no caso dos contos eróticos, também de um caso de preconceito linguístico? Acho que sim, sim. Embora eu acho que é uma coisa muito mais ligada à ideia de preconceitos de ordem moral. Eu me lembro exatamente desse livro, porque eu fiz uma entrevista para um jornal de grande circulação que me perguntava isso. O que você acha de colocar esse texto na biblioteca da escola? E a minha resposta, talvez na contramão daquilo que eles queriam ouvir, foi a seguinte, eu acho que é importante que a biblioteca tenha isso. É melhor eu ver, eu assistir a quadros relacionados à violência, ao erotismo, a esses temas mais problemáticos. É melhor eu ter esse material na literatura do que na televisão, na novela, no jornal e assim por diante. Por quê? Porque a literatura faz isso de forma transfigurada, ela acaba recriando a realidade de uma maneira estilizada, de uma maneira esteticamente ajustada de uma ou de outra maneira, ela se ajusta a seu tempo, se ajusta a própria história da literatura, de maneira que se alguém chegar até a mim e perguntava, então você quer dizer que eu posso mostrar um conto erótico por uma criança de 7, 8, 9 anos de idade, ler isso para essa criança? Não, não é isso que eu disse. O que eu digo é que uma biblioteca pública, de escola pública, ela deve conter obras, desde que selecionadas a partir de critérios estéticos, a partir de critérios que hoje nós encontramos nos principais concursos que temos por aí e nas avaliações oficiais, esses critérios existem, dispor desses livros para as novas gerações é um exercício cultural, histórico, fundamental. É preciso sempre lembrar que se o aluno não tiver acesso a esses textos na escola, a melhor literatura que um povo é capaz de produzir naquele período, naquele seu tempo, ele não vai ver isso em lugar nenhum mais. Não com essa qualidade. Não, ele não é capaz de ver por quê? Porque nós não temos aparelhos públicos suficientemente acessíveis e suficientemente antenados a ponto de pegar e alcançar a nossa juventude. Isso está, isso só é possível por meio da escola, com todos os percassos que a gente pode ter com ela, mas o exercício de disponibilizar para que o professor possa, com o seu bom senso, com a sua formação, saber o momento certo de apresentar ou não um determinado texto para o aluno, isso é fundamental. Eu dou só um último exemplo. Se nós fôssemos cortar todos os textos de ordem que tivessem conotação sexual, erótica, esse tipo de abordagem na literatura em relação à escola, nós não teríamos, por exemplo, Rubem Fonseca na escola, nós nunca veríamos Nabokov de maneira nenhuma, porque é só lembrar de um exemplo como Lolita. Isso é um texto que seria absolutamente banido. e vários outros autores que enfrentam essas questões de forma esteticamente apurada, textos que sobrevivem a gerações e gerações, bem mais do que aqueles outros textos que estão muito mais adequados àquilo que o gosto médio pede, mas são textos que são relegados ao esquecimento na virada do ano. Tá certo. Bom, vamos lá. Paulo de Bauru, turma 1, aluno Kleber. Por que? Aquela pergunta que você já respondeu, vou fazer de novo aqui. Por que a opção na D17 por não abordar os conteúdos de gramática e ortografia? Bom, essa questão, Kleber, ela... Eu já toquei um pouco no início, nesse tópico, mas eu posso retomar e avançar um pouco mais. Primeiramente, a gramática que se pretende hoje na escola, e não é a que eu pretendo, mas isso está nas orientações oficiais, e isso vem já desde o final dos anos 80, numa passagem gradual, mais efetiva, nós mudamos o enfoque do ensino da língua portuguesa. Não se ensina mais puramente a gramática normativa, aquela centrada, falei antes, na oração. Por que? Hoje se toma como unidade de sentido básica o texto. O ensino deve ser norteado e mediado a partir de textos. Isso não significa, de maneira alguma, que nós aposentamos a gramática normativa, mesmo porque é ela que ainda cai nos concursos. Não seríamos tão ingênuos de pensar dessa maneira. Mas, para isso, é importante retomar que nós temos aí três ou quatro textos que vão insistir diretamente no trabalho relacionado ao uso da língua e nas suas diversas variações, na escrita, na oral, nos gêneros escritos, os gêneros mais próximos do oral. Então, esse tema vai estar abordado ali. Uma outra explicação que eu poderia dar a você é a seguinte. O ensino de língua portuguesa, ele deve se dar na linguagem mais próxima do registro padrão possível. Até hoje se questiona qual é o registro padrão ou a norma chamada culta. Alguns acham que é o jornal impresso de grande circulação, que tem a mesma linguagem em qualquer lugar do país, é acessível, é uma linguagem passível de ser entendida pela maior parte dos brasileiros. Outros acham que a literatura ainda é o lugar sagrado onde está lá a língua de prestígio. Ora, nós não precisamos nem entrar numa seara nem na outra. Basta dizer que o professor de língua portuguesa, ou o professor que ministra a língua portuguesa, ele deve fazê-lo no registro de prestígio. E o registro de prestígio não é preciso andar muito para saber onde ele está. Ele é, sim, aquilo que você ouve nos melhores telejornais, é aquele que você lê nos principais jornais do país, é aquele que circula nas instituições. É essa linguagem que, percebida em textos, em textos que perfazem gêneros específicos, deve ser buscada pelo professor no seu trabalho com o aluno. Tem uma outra pergunta muito semelhante, quer dizer, a ênfase da disciplina, então é a linguística textual. O Miqueias pergunta lá de Sorocaba. Não especificamente, Miqueias, embora seja a linguística textual, é a corrente da linguística que ampara os parâmetros curriculares nacionais e mesmo as orientações oficiais dos estados, inclusive o estado de São Paulo. A linguística textual, para que todo mundo possa ter um pouco mais de clareza sobre isso, é aquela vertente da linguística que toma, sim, o texto como unidade básica de sentido. E aí eu crio toda uma gramática em torno dessa ideia de texto, ou seja, a coesão, a coerência, as relações que são estabelecidas dentro do texto. Ora, esta é sim a tendência mais presente nas orientações oficiais. Você vai perceber que é uma das tendências mais presentes nos textos que nós vamos enfrentar aqui. E nós tivemos que fazer essa opção, porque até mesmo para que a gente ficasse, acompanhasse de perto aquilo que se pede nos dias de hoje nos currículos oficiais. Agora, isso não significa que o estudo vai se limitar à linguística textual. Perfeito. Bom, Paulo de Assis, professor Juvenal, qual a melhor maneira de abordar o tema da fala e, consequentemente, escrever aspas certo ou aspas errado nas séries iniciais do momento da alfabetização? É o Éder que te pergunta isso. Bela pergunta, só podia ter vindo do meu Paulo. Bom, eu falo isso porque o Paulo de Assis é um Paulo que a metade da turma é formado por ex-alunos de letras. Vamos lá. Lembrar sempre o seguinte. Se nós concebemos o ensino da linguagem a partir de textos, e esses textos são sempre ligados à vida, ligados à realidade, eles têm sempre a sua oportunidade. E o professor, como um técnico, como um profissional que lida com a palavra, ele deve conhecer, ele deve saber, ponderar em que momento e como são as diversas características da linguagem dentro dos textos, dentro de determinados gêneros usados em determinadas situações. Ora, ao fazer esse exercício, ele já está delimitando o que é certo e o que é errado. Não como coisas estanques, como verdades únicas, absolutas, mas sim como referências. Há um exercício que eu já usei na primeira disciplina que trabalhei no curso, que é a educação e linguagem, em que eu mostrava uma carta da endereçada a uma pessoa, e a carta foi escrita por alguém semi-alfabetizado. Então, ela não segue os parâmetros básicos de uma correspondência, mas era um texto absolutamente legível. Por quê? Porque dependia do outro lado, quem ia ler aquele envelope. Era um carteiro, um profissional pago para encontrar endereços. E, em sendo assim, aquilo se constituía um gênero, feito de uma forma, aos trancos e barrancos, mas aquilo se constituiu um texto, e se constituiu um texto principalmente porque havia um interlocutor que entendia claramente aquilo. Ora, nesse caso específico, a palavra ou o modo de escrever certo e errado era secundário. Por quê? Porque a pessoa escrevia com uma série de erros ortográficos, seguindo a gramática tradicional, a gramática normativa, mas nem por isso o texto perdia a sua legibilidade. Ele colocou, né? Isso vai depender do momento, do perfil do texto e do gênero textual sob estudo. Mas sempre lembrando uma regra básica. Qual é a linguagem que o professor se utiliza na sala de aula? Ele, sim, deve utilizar a linguagem mais próxima do registro padrão. O professor ensina na linguagem de prestígio. O aluno desenvolve os diversos textos nas mais diferentes variedades possíveis de uso da língua, até para que ele possa conhecer mais esse espectro de uso da língua e evitar diminuir a carga enorme de preconceito que nós temos contra aqueles que falam, aqueles que escrevem errado e daí os preconceitos que vêm conexos, né? Como os preconceitos contra a linguagem falada, os falares nordestinos, os falares regionais e assim por diante. Tá certo, professor. Bom, o nosso tempo terminou, tem mais perguntas, mas eu passo elas para você. Depois você se encarrega de responder para os alunos. Obrigado por sua presença aqui, obrigado pelas informações e boa sorte aí. Quando terminar isso aqui, só venha aqui fazer um balanço, venha aqui com a gente fazer um balanço do que foi a disciplina do que o senhor achar, tá bom? Então a gente fica por aqui. Obrigado a todos pela audiência e a gente se vê na próxima. Até já. Obrigado.